Hoje foi o dia em que ela abria as caixas e churras De saudade de mim, não sai das coisas que lhe deixei Não sei como eu pareço, como parecerei Qual a cor de minha face, alta que lhe mostrei Não sei como eu pareço, como parecerei Qual a dor de minha face, alta que lhe mostrei Penso em dias inexistentes, faça e droga Fica fácil lamentar Céu de estrela, cadente pra sonhar Fica fácil lamentar Sinto a luz, a magia e o santo Eu não quero voltar Eu quero viajar Diga que és e mamãe Diga que és e mamãe Diga que és e mamãe De saudade, de mim, de força e das coisas que lalabem Se irisei, maguei, de que quei, se emagre Se irisei, maguei Se irisei, maguei, de que, se emagre Se enagre